Então quebrada, você quer saber como investir no Tesouro Direto? Pega a visão que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu investindo 50 conto. É isso mesmo, só 50 conto já dá pra você virar investidor. Pega a visão. Salve quebrada, quem tá aqui na voz é o Murilo Duarte, favelado investidor. E mano, antes de tudo, já venho pedir aqui na humildade pra você deixar aquele like monstrão, se inscrever no canal e ativar o sino. Mano, sem maldade, ativa o sino pra receber todas as notificações de todos os vídeos que eu postar aqui no canal, pra você aí aprimorar seu conhecimento sobre o mercado financeiro, fechou? Então já faz isso tudo aí e fortalece em nós. Então quebrada, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como investir com pouco dinheiro, apenas 50 reais, no Tesouro Direto. É um vídeo bem rápido e bem simples e bem fácil de ser aplicado aí na sua vida, fechou? Então pega a visão aí, que eu vou ensinar pra vocês agora como investir na prática com apenas 50 reais. Se liga só, vai aparecer aqui uma telinha, eu investindo, e eu vou colocar, mano, apenas 50 conto. Eu já tenho conta em uma corretora. Se você não sabe o que é uma corretora de valores, aqui em cima agora tá aparecendo um card, onde eu expliquei o que é uma corretora de valores, qual é o papel de uma corretora de valores e o porquê você deve utilizar a própria corretora de valores para os seus investimentos. Então só clicar aqui que já tá aparecendo. Eu uso a corretora Clear, simplesmente porque ela é taxa zero, mais pra renda variável. Nesse caso, o Tesouro Direto, ele é renda fixa, mas ainda assim, como eu já tenho conta aberta na Clear e tem a opção do Tesouro Direto, eu utilizo ela por mais meios, como pode dizer, práticos, né? Como eu já tenho a conta aberta nela. Mas, novamente, se você não souber, além de não souber o que é uma corretora, como eu já falei aqui há poucos minutos atrás, mas não saber como escolher uma corretora para os seus investimentos, adivinha? Também já postei um vídeo aqui no canal falando disso, onde eu fiz um comparativo aí das maiores corretoras do país. Então tá aparecendo aqui, só clicar e aí você toma a sua decisão e de qual corretora você vai utilizar para os seus investimentos. Mas, vamos ao que interessa, certo? Então, como vocês podem ver aí, esse é meu valor patrimonial. Aqui, basicamente, é 100% em renda variável, que é da minha carteira, do zero aos 100 mil reais. E se você não tá acompanhando, já acompanha lá, que eu tô mostrando a minha trajetória, que eu comecei investindo do zero até eu chegar nos 100 mil reais investidos. Então, a parte 2 tá aparecendo aqui e aqui no canal também a gente tem a parte 1. Então, só clicar e depois de ver esse vídeo, claro. Não pula esse vídeo e pega a visão. Eu já transferi aqui 50 pontos para a minha corretora aqui, no caso a Clear, que eu utilizo. E vamos lá. Eu abro aqui na aba do lado, vou em renda fixa, em seguida aplicações, aplicações, tesouro direto. E aqui, vocês podem ver, tem vários títulos do tesouro direto, prefixado, tem prefixado com juros semestrais, selic, pca, tudo mais. Eu tô escolhendo o tesouro prefixado 2025, por quê? Primeiro que o mínimo é 30 reais, sendo que eu não conseguiria investir com 50 reais no tesouro selic, porque o mínimo do tesouro selic, acho que hoje é em torno de 100 conto. Mas o tesouro prefixado e o tesouro IPCA, o mínimo aí é 30 conto. Eu tô escolhendo o prefixado porque esse investimento meu é mais focado num curto prazo, curto para médio prazo, que é justamente para a minha reserva de emergência. Ah, Murilo, mas você não tem reserva de emergência? Mano, por que? É 100% em renda variável. Calma. Eu tinha sim reserva de emergência, mas eu tive que utilizar pra uma emergência. Então, eu vou até aqui deixar como ponto de atenção, é importante sim que você tenha esse fundo pra eventualidades, pra BO que ocorrem aí durante nossa vida, que a gente às vezes não tem controle nenhum do que acontece. E é sempre bom ter esse dinheiro disponível, onde seja líquido, né, que você consegue pegar o dinheiro rápido, seja seguro, ou seja, por que não deixar em fundos imobiliários, não deixar em ações, já que você pode pegar o dinheiro em dois dias. Mas, mano, é muito arriscado eu deixar em fundos imobiliários, ações. Por quê? Porque é muito volátil, ao contrário de um tesouro direto, que por se tratar de renda fixa, não tem tanta volatilidade comparado à renda variável, e ainda assim é seguro. Porque a chance de eu perder o dinheiro num tesouro direto é só se o país quebrar. E se o país quebrar, amigão, fudeu, basicamente isso. Então, eu tô deixando aqui esse tesouro pré-fixado, 50 conto, valor da compra, 50 e 33 aí, já coloco minha assinatura, sua ordem foi enviada e executada. Simples assim, é bem fácil de investir no tesouro direto. Ah, mas o tesouro direto só tem essas duas características, é a rentabilidade. No caso, pra reserva de emergência. Mano, na minha visão, reserva de emergência, o foco dela, o principal, é a liquidez. Por quê? Pra você obter seu dinheiro mais rápido, o quanto você puder, pra sanar aquela emergência, pra resolver seus B.O. Em segundo ponto, na minha opinião, vem a questão da segurança, como eu acabei de falar aqui pra vocês. Porque se eu deixar em renda variável, a chance do dinheiro cair, e quando eu precisar do dinheiro, imagina, eu coloquei, vai, 50 conto lá em duas ações, e aí acontece um B.O. e eu preciso do dinheiro. E se naquele momento, aquelas ações estão caindo 10% naquele dia? Então, esse é o segundo ponto de não deixar em renda variável. Porque no momento que você precisar resgatar o seu dinheiro, tá na queda, e você perde boa parte do dinheiro que você colocou lá. E o terceiro ponto, que na minha opinião, por último, pra reserva de emergência, não é tão importante, é a rentabilidade. Porque mesmo que hoje a Selic, no caso o Tesouro Selic, tá 5,5% ao ano, esse título que eu mostrei pra vocês, tá 6 e pouco por cento ao ano, ainda assim, é muito superior à poupança. Então, por último, o último quesito, na minha opinião, entra a rentabilidade. Não é fácil gravar na quebrada. Então, dá o like. Dá o like, Fortaleza. Então, o último quesito, na minha opinião, pra reserva de emergência, é a rentabilidade. Porque ainda assim, é muito superior à poupança. Então, quebrada. Basicamente, esse vídeo foi isso. Mostrando que dá pra investir com pouco, de uma forma segura, que é o Tesouro Direto. E que é um bom lugar, um bom investimento pra você colocar a sua reserva de emergência, que é no meu caso que eu tô colocando. Então, mensalmente aí, o próximo vídeo que eu vou estar investindo no Tesouro Direto vai ser junto com 0 ao 100 mil, parte 3. Lá eu vou estar investindo um percentualzinho pra reserva de emergência e, ao mesmo tempo, vou estar alocando na minha carteira de renda variável. Então, se você gostou, já deixa o like aí. Principalmente da dificuldade que a gente passou aqui pra gravar o vídeo. Já dá o like, se inscreve no canal e compartilha aí com todo mundo. Quebrada, é muito fácil de investir no Tesouro Direto. Fechou? Até a próxima e tamo junto. Só agradece. Por mais que eu nasci na favela, meu futuro é ser milionário. Pergunta dentro da favela, qual soldado não tem vontade de ser milionário?